Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Amigo Especial E no vídeo de hoje eu vou responder uma tag Fui tagueada pela minha amiga Thais Alves para responder Então se você quer saber as minhas respostas Continua assistindo aí Então pessoal, como eu falei na intro, eu vou responder uma tag hoje O nome da tag é Minha Festa Quem criou essa tag foi a Jaqueline, a Jaque Bandeira, minha amiga E ela criou essa tag para uma outra amiga minha A Thaisa, do canal Thaisa Alves Ela respondeu lá no canal dela e me tagueou para estar respondendo São 13 perguntas Saindo que é a última para eu staguear algumas amigas Eu estou com elas aqui E vou ler as perguntas e responder para vocês, tá bom? A primeira pergunta fala o seguinte Apresente seu tema ou o que está planejando Então, o tema que eu estou preparando no momento É o tema O Mundo Mágico da Vitória É o tema dos 10 anos da minha filha Que é um tema totalmente personalizado Baseado nos gostos dela E nas coisas que me lembram ela Então esse é o tema que eu estou fazendo no momento Eu estou nos preparativos aqui no canal Se você ainda não está acompanhando Eu vou deixar no link No final desse vídeo o link da playlist Para vocês irem lá acompanhar a playlist desse tema Dois O que vem primeiro na sua cabeça Quando escuta a palavra festa? A alegria Eu acho que festa é sinônimo de alegria A alegria de você comemorar mais um ano de vida Das pessoas que você ama A alegria de celebrar com quem você ama E eu acho que quando você não está alegre Você não está no clima de fazer festa Para mim, a primeira palavra que vem na minha cabeça Quando eu penso em festa É alegria Três Tem algum tema que já fez e hoje faria novamente? Tem, tem Eu acho que a Cinderela Que é um tema que eu gosto muito A minha princesa favorita é a Cinderela Eu fiz ela nos 5 anos da Vitória Eu não sonho em fazer esse tema nos 5 anos dela Eu poderia fazer de novo Mas se eu fizesse de novo Eu faria uma festa bem diferente Não porque eu não gostei da que eu fiz Mas porque eu acho que tem muito mais coisa Para explorar hoje em dia nesse tema Então eu faria Cinderela novamente Quatro Por que resolver eu colocar a mão na massa Quando se fala na questão festa? Primeiramente No primeiro momento Foi pela questão financeira Eu queria ter algumas coisas na minha festa Que não seria viável ter Se eu fosse pagar para ter Então eu resolvi botar a mão na massa E começar a fazer Hoje em dia eu também gosto por isso Eu faço mais por gosto Do que por questão financeira Porque como eu me programo com antecedência Se eu me programar Não dá para encomendar todas as coisas Que eu gostaria de fazer Mas eu gosto de botar a mão na massa Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer do meu jeito No meu ritmo Assim eu aprendi a delegar algumas coisas Porque eu tinha uma mania De querer fazer tudo sozinha E se eu me souber carregava Eu aprendi a delegar algumas etapas da festa Para outras pessoas Mas a maior parte eu gosto de fazer por mim mesma Hoje em dia é por gosto Mas no primeiro momento Foi a questão financeira Cinco Quando idealiza um tema Segue a risca tudo que imaginou Ou é aberta a mudanças Eu sou sempre aberta a mudanças Porque se quiser Não é à toa que chama planejamento Planejamento é o que você planeja fazer Mas ao longo dos meses Que você vai comprando as coisas Você vai fazendo as coisas Algumas coisas podem mudar Você pode pensar em fazer uma coisa Depois não querer fazer mais Então eu estou sempre aberta a mudanças Seis Já organizou uma festa com pouco tempo Tipo uma semana antes do evento Como foi a sensação E faria novamente? Uma semana não O mais rápido que eu organizei uma festa Foi em um mês Eu já achei bem corrido Eu acho que com uma semana Eu não toparia muito não Se fosse uma coisa de última hora Se fosse de última hora Eu botaria a mão na massa e faria Mas eu prefiro uma coisa com descendência Que você programar melhor Para mim acho que funciona melhor Sete Já teve alguma festa Que não gostou de algum detalhe Todas as outras pessoas amaram? Se sim, qual? Eu acho que não tem nenhuma específica Essa festa eu não gostei Mas eu acho que toda festa A gente quer uma investeira Que a gente idealiza aquele momento Sempre tem algum pequeno detalhe Que a gente gostaria de mudar Alguma coisa que a gente acha Que não ficou perfeito E que pra gente não está perfeito Mas pra quem vê Está ótimo Porque a pessoa não sabe Como você imaginou aquilo Você fica preso naquilo Que as pessoas vão ver E vão achar que está feio Só que você não entende Que é só na sua cabeça isso Porque você idealizou de uma maneira E saiu de outra E pras pessoas daquele jeito Está lindo Porque elas não sabem Como você idealizou Então acho que sempre tem essa pontinha Mas um detalhe Ou uma festa específica Que eu não gostei Não Não tenho Oito Existe algum tema Que não falei de maneira nenhuma Se sim, qual e por que? Acho que não tem nenhum tema Que eu não faria De jeito nenhum Eu não gosto de falar esse negócio Eu não vou fazer de jeito nenhum Que se não Mas você costa pra cima Que é bem no meio da sua testa Né? Acho que Às vezes é um tema Que tem alguns temas Que não me agradam muito Mas se minha filha gostasse demais Eu faria Então acho que não tem nenhum tema Assim que eu falaria Ah, esse eu nunca vou fazer Nove Cinco temas Cinco temas Que tem muita vontade De fazer Alice no Pai das Maravilhas Chapeuzinho vermelho Sereia Que mais? Turma da Mônica Hum, qual mais? Que eu tenho muita, muita, muita vontade De fazer Bonequinha de luxo Cinco temas Que eu tenho muita vontade De fazer Já imaginou uma mega produção? Se sim, bom Ah, claro Acho que a gente sempre Imagina uma mega produção Todas minhas festas Eu imagino elas em mega produção Como se eu faria Como eu faria elas Em mega produção Entendeu? Mas eu acho que O tema dos 15 anos Da Vitória Eu gostaria de fazer mais Não mais elaborado Um pouco mais chique Por ser 15 anos Mas vamos ver O que Deus aproveita Aqui e até lá Onze Como você lida Com a seguinte frase Você é louca De planejar uma festa A quantidade de tempo De antecedência Eu não me acho louca Eu me acho prudente Eu acho que cada um Sabe do seu E eu Como eu falei Eu não sirvo Para fazer as coisas Em cima da hora Eu gosto de fazer Com antecedência E eu fazendo Com antecedência Eu posso me programar melhor Para as coisas Acontecerem melhor Até financeiramente Então eu me acho Uma pessoa Precavida Uma pessoa Que gosta de se planejar Não me acho louca As pessoas gostam De me julgar louca É o problema de cada um Cada um vê como quer Consegue escrever O sentimento De quando você Vê uma festa pronta E saber que foi você Que fez tudo Não consigo colocar em palavras Mas Dá um pouco de orgulho De você Alegria de ver Que você conseguiu É um misto de emoções Assim É muito 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 bom E treze E última pergunta Taguear algumas amigas Eu vou taguear Três amigas Para responder Essa tag Minha amiga Egineia Do canal Egineia Gomes A minha amiga Vani Do canal Mãe Serra Nóbrega E minha amiga Vanessa Belchior Do canal Mamãe que faz arte Tá meninas Espero que vocês Respondam Essa tag Espero que vocês tenham gostado Da tag E das respostas Aguardo todo mundo Aqui no próximo vídeo Beijo para vocês Tchau Tchau